A imagem mostra uma família feliz. Era a comemoração do aniversário de dois aninhos da pequena Alice. Mas agora, o pai só está presente nas lembranças e fotografias. Há dois meses, Juliane perdeu o marido para a Covid-19. Uma dor que deixará um vazio para o resto da vida. Exatamente 65 dias hoje. Ontem, eu passei uma situação muito complicada, muito ruim no mercado. Eu estava no estacionamento do carro com ela. E ela viu um pai brincando com a menininha no carro do lado. E ela falou, olha mamãe, o nenê e o papai. Então, para mim, é uma das dificuldades, uma das coisas que a gente vai ter que enfrentar na vida. Muita coisa que o pai dela não vai estar presente. Em Goiás, o número de contaminados pelo novo coronavírus só aumenta. Já passam de 10 mil pessoas infectadas. Mesmo assim, a taxa de isolamento social está cada vez menor. O estado, que já foi exemplo no começo da pandemia, está entre os últimos do país. Nem todo mundo segue a quarentena. Muitas pessoas deixam de usar a máscara, desacreditam até da gravidade da doença. Fazem festas como se nada estivesse acontecendo. Um total desrespeito, aglomeração, música alta, festas clandestinas. Os convidados se divertem no gramado, perto da piscina, descumprindo todas as medidas sanitárias. O flagrante aconteceu em uma chácara, mas a fiscalização chega e acaba com o evento. A cena se repete. Som automotivo, forró e venda de bebida alcoólica no Parque Jardim Nova Esperança, que nem foi inaugurado ainda. Nós conversamos por vídeo com o gerente de fiscalização da Agência Municipal do Meio Ambiente. Só num fim de semana, eles receberam 322 denúncias de poluição sonora durante as festinhas com perturbação do sossego aqui em Goiânia. Num comparativo com as ligações do ano passado, veja o festival de casos. Em abril de 2019, foram 420 denúncias contra 1.553 no mesmo período desse ano. Em maio, a diferença foi quatro vezes maior. De 480, saltaram para 2.011 denúncias. Nós observamos aí que as festas, principalmente aqueles eventos, feitos de forma clandestina, com grande aglomeração de pessoas, com pessoas ali sem o uso da máscara e causando também o transtorno da poluição sonora, tem aumentado de forma assustadora nesse período aí de pandemia. No final de semana, parecia dia normal. A garotada arrancou a faixa de isolamento para brincar. Nem os arames colocados para impedir o uso dos equipamentos adiantaram. Pessoas caminhavam com a máscara nas mãos. Vendedores ambulantes trabalhavam sem qualquer restrição de distanciamento. Fica aqui o nosso apelo, o apelo da prefeitura, o apelo da agência municipal de meio ambiente em respeitar os decretos, em respeitar o isolamento social e respeitar também os servidores. Nós estamos atendendo 24 horas, colocando em risco a saúde dos nossos servidores. Para essa cientista política, quebrar o isolamento social é uma forma de egoísmo diante da coletividade. Há pessoas que, inclusive, negam a existência da doença. Eu não falo da parte mais pobre da população, porque essas se veem obrigadas a estarem expostas nas ruas. E que eu falo daqueles que têm condição de se manter em casa, mas que não pensam no coletivo. Fora do país, brasileiros que vivem no exterior contam que a compreensão do povo é bem diferente. Célio Atanabe mora no Japão, trabalha em uma fábrica. Na cidade dele, não houve registro de casos recentes. Ele conta que, mesmo assim, as recomendações continuam sendo respeitadas. A gente teve que trabalhar com o mastro alguns dias, até obrigatório. E todo dia, até hoje, a gente tem que fazer o... Medir a temperatura em casa para ver a temperatura. E se estiver acima de 37 graus, é recomendado nem ir para trabalhar no serviço. Em Portugal, na cidade turística de Sintra, outra brasileira mostra o comércio voltando ao normal. Em volta, a percepção é de que todos se previnem para o bem-estar coletivo. Hoje é o primeiro dia de desconfinamento da terceira fase. Os shoppings estão abrindo, as grandes superfícies. O uso obrigatório de máscara e o pessoal tem que fazer fila nas lojas. Lá fora, o retorno das atividades, com todos os cuidados, é uma esperança para o Brasil. A Goiana Ariane também está em Portugal durante a pandemia. Isso aqui já está voltando ao normal. Desde o dia 1º de junho, agora, já voltou a abrir os cafés, shoppings, bares. A cidade já voltou a ser movimentada como antes. É claro que para entrar nos lugares tem que usar máscara, passar álcool gel, tomar todas as medidas de prevenção. Mas a gente já sente que a cidade já está voltando a ter vida de novo e o medo já está passando. Voltando para a nossa realidade Goiana, o contraste é gritante. São tantos flagrantes de descaso, grupos de risco nas ruas, trabalhadores aglomerados em terminais, famílias passeando sem máscaras, festas ignorando a triste situação em que vivemos. As autoridades mostram os fatos. Ocupação dos leitos, fiscalizações que levam a punições severas. A multa a partir de 5 mil reais, que é uma multa num valor considerado alto, pode dar cadeia também. A polícia militar, a poluição sonora, por se tratar de uma contravenção penal, um crime de perturbação do sossego, a polícia militar pode encaminhar esses responsáveis à central de flagrante. Mas de nada adianta quando vemos que dinheiro algum traz um pai de família de volta. Pai de uma criança que vai crescer apenas olhando a fotografia no porta-retrato. Se você está tendo oportunidade de ficar em casa com a sua família, fique.